Pessoal, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aqui pra sair e poder continuar. Então o desafio é vocês deixarem o like em menos de 5 segundos. Vamos lá? Quero ver se vocês conseguem, fechou? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Comenta quem conseguiu e comenta aí embaixo, hashtag Vampir, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembrando que eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft. O link tá aí na descrição, então vai lá e se segue, mano. Me segue lá na StreamCraft pra você ver todas as minhas lives, fechou? Então baixa o aplicativo, segue lá e só vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ah, agora que ele tá capturado, eu preciso arrumar o jeito de fazer ele virar um vampiro. Eu preciso dele como vampiro, não como humano. O humano aí não tem utilidade nenhuma pra mim. Ah, mas eu preciso de uma estratégia. Algo que eu possa, sei lá, encaná-lo. Eu tenho que fazer ele ficar do meu lado. Ah, mas vai ser difícil. Depois que eu sequestrei ele, será que foi uma boa ideia daquelas... Tocadas da cabeça dele? Ele tá bem bravo comigo. Mas eu tenho que arrumar o jeito de conquistar ele. De, sei lá, fazer com que ele seja meu braço esquerdo, direito, os dois braços. Ah, mas pra isso eu preciso que ele seja um vampiro. Eu preciso dos dons dele como vampiro. Ele não é um vampiro comum. Ele é um vampiro mais forte. Cara, ele derrotou o Drácula. Eu nunca achei que alguém poderia derrotar o Drácula assim tão fácil. E ele derrotou. Tá legal, mas... O que eu posso fazer pra ele ser meu amigo? Tá legal. Será que tem alguma coisa aqui no Google? É, deixa eu ver aqui. Como fazer alguém que me odeia virar meu amigo? É... É, não, não tem nada aqui, não. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Tá legal. Será que se eu der comida pra ele? Ele tem um fob. Mas, sei lá, os dois dias que eu dou comida pra ele. Ah, então é, talvez ele possa ser meu amigo assim. Ah, tá legal. Tá, o que eu posso dar pra ele? Sangue? Será que ele gosta de gotas de sangue? Ah, provavelmente sim. Ou o Drácula é vampiro, então ele não tem mais sedia de sangue. Ah, tá legal. Essa maçã. Será que eu dou essa maçã pra ele? Ah, não, não. Essa maçã deixa ele muito forte. É uma maçã das árvores do fruto do vampirismo. Então não é muito bom dar pra ele, não. Tá legal. Ah, deixa ele sair dessa cadeira aqui. Ah, deixa eu fechar aqui as abas. Vai, fecha tudo. Ah, tá legal. Acho que eu vou lá ver como é que ele tá. Ele deve tá bem bravo e com fome. E com sede. Mas eu tenho certeza que ele vai ser meu amigo. Ah, tá legal. Ai, ai, ai. Essa porta da escola. Eu preciso mudar essa porta da escola, meu Deus. Tá legal. É pra lá, né? Pera aí. Já que eu tenho que transformar ele em vampiro, e se eu mesmo morder ele? Acho que é bem mais provável que eu preciso dele como vampiro mesmo. Tá legal. Então vamos lá. Vou dar uma mão de dívida depois que eu sei o lido dele. Ai, eu não aguento mais ficar nesse escuro. Eu tô passando mal. Eu já tô com fome, com sede. Nada daquele tal anjo aparecer. Mas até agora eu não entendi o que ele quer fazer comigo. Por que ele me trouxe pra casa de novo? Eu sou um humano normal. Eu não sei lá. Por que eu faço parte dos planos dele? Ai, isso já foi porque eu derrotei o Drácula. E sei lá. E agora ele gostava do Drácula e quer me matar? Ai, mas eu preciso dar um jeito de sair daqui. Mas eu tô amarrado. Tá tudo escuro aqui dentro. Eu não sei o que eu faço mais. Ai, minha irmã. Olha isso. Não sai. Eu tenho um corta muito forte. Ai, caraca. Essas cortas de mundo de vampiro. Que esses vampiros criam. É algo, sei lá. É infalível de se sair. Mas e agora? Preciso bolar um plano pra sair daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Sem água. Sem comida. Sem ninguém. Nem se eu conseguir, sei lá, falar com o Noem. Usar meus poderes que eu tinha de vampiro. Pra me comunicar com ele. Pra tentar, sei lá. Trazer algum sinal que eu tô aqui. Pra ele poder vir aqui na escola me salvar. Oh, Jatinha. Ai, não. Ele tá vindo. Ah, nem olha. Opa. E aí, Jatinha. Que demônio é isso? Ah, são as minhas partículas. É um problema angelical. Como se você fosse um anjo amoroso, né? Parece ser mais um... Mas eu sou, Jatinha. Uma porco porino. Uma menina. Uma bonecona. Você vai ser uma boneca. Isso sim. Ah, então, Jatinha. Ah, você vai virar daqui ou não? Você tá com fome? Tô. Tô com muita fome. Tô com... Tô, eu trouxe esses... Não, sai com isso. Nossa, que nojo. Sai. É, Jatinha. Acho que a gente começou com o pé esquerdo. Você quer ser meu amigo? Não. Eu não quero ser seu amigo. Por quê, Jatinha? Por quê? Por quê não? Ué, se eu quisesse ser meu amigo, eu assinava no Facebook. Ele chamava no Instagram. Então, nossa. O seu cheiro é muito ruim de uma... Ruim é você, ué. Seu cheiro de... Talvez seja porque você não tava válida. Ah, sei lá. Tá achando ruim? Ué, me dá banho. Então, Jatinha, é... Mano, me tira daqui, vai. Por que você me trouxe até aqui? Por que eu sou parte do seu pano? Eu não tenho tido mais nada, é sério. Peraí, eu preciso ajustar essa célula aqui só pra tirar os seus dons vampiriscos. Eu não tenho dons de vampiro nenhum. Você é burro. Eu não sou vampiro. Eu sou humano. Você não pode pedir ajuda. Eu sou humano. Para de ser retardado. Não tenho poderes. Ainda, né, Jatinha? Ainda. E nem quero ter. Ai! Eu vou embora. Eu volto daqui a pouco, Jatinha. Não, eu volto daqui. Ai, caraca. Ai, pede... Ai, ele quebrou. Ai, eu não preso não. Parando de ser burro. Ai, mentira. Ai, ele me mordeu. Ai, que dor insuportável. Agora vai voltar tudo como era antes. Ai, eu vou virar vampiro de novo. E tudo vai começar aquele pesadelo. Ai, me achaduiu demais isso aqui. Ai, mas consigo falar. Ai, quando o Drácula me mordeu... O Drácula não, né? Quando ele me mordeu foi o nome. Quando aquele morceguinho me mordeu, não foi tão forte assim. Parece que esse cara é mais poderoso. Ai, que dor insuportável. Ai, ai. Agora vai voltar tudo. Aquele pesadelo não. Não aguento mais. Eu voltei a ser vampiro. Minha pele tá toda... Ah, não. O que eu vou fazer? Espera aí. Ele não lembra que eu tenho poderes de novo, né? E agora mesmo ele... Fazer daquele que ele fez lá de interferir. Eu acho que eu consigo mandar... Mandar meio que um sinal pro Noem que eu tô por aqui. E aí sim, o Noem vai poder vir me ajudar. E eu vou poder sair daqui. Sim. Nem que eu transforme o Noem de vampiro de novo. Mas a gente vai se juntar pra poder destruir esse anjo. É isso. Espera. Ai, caraca. Não tá dando. Realmente o que ele fez aqui é muito forte. Mas espera aí. Aí. Pelo menos essa corda eu consegui tirar. Essa porta é muito forte. Ah, não. Ela é muito forte. Só com a chave, espera. Veja o que funcionou. Como você... Ah... Você agora tá forte. Então você se livrou da corda. É, me livrei da corda. Só pra avisar, já tinha. Essa sala é muito bem protegida. Quando seus poderes... Me tira daqui, cara. Por favor. Já que eu sou um vampiro agora. Eu sou um de você. Não tem por que você me prender. Pô, eu vou lá tomar um chazinho das cinco. Você tem que ter que aprender esse bolzinho. Chazinho das cinco, nada. Me solta, por favor. Ah, não. Mas ali tá aberto. Eu tenho que arrumar uma forma de sair daqui. Eu tenho que, sei lá... Fazer com que... O Noe consiga me ouvir. Eu tenho que tentar falar com alguém lá do meu mundo. O Noe. Ou meu pai. Mas se bem que meu pai é meio atrapalhado pra essas coisas. E não vai... Não vai saber o que fazer nesse momento. Então... Já vi que ele não vai ser uma boa opção. Mas o Noe... O Noe, ele já veio pra cá. Ele já passou a experiência de ser um vampiro. E ele sim sabe o que eu vou fazer. O que fazer. Ah, eu tenho que conseguir sair pelo menos dessa sala. Pra me comunicar com ele. Pera. A chave é bem aqui. Mas... Ah, não consigo. Ah, e o que que eu vou fazer pra sair daqui? Esse pé... Isso aqui tá mais um pesadeiro. Tá tudo voltando como era antes. Ah, eu não buscava isso. Não esperava que isso acontecesse tão cedo comigo. Ah, pra que eu fui entrar nesses bagulho de vampiro? Pra que eu fui... Sei lá. Ah, eu não sei o que eu faço. Não foi nem culpa minha, né? Ah... Mais uma vitória. Mais uma vitória. Mais uma vitória minha. Fiz tudo que o Draculor não conseguiu fazer. Bom, ainda tá no plano ainda. Bom, pelo menos uma parte do plano já foi concluído. Que era transformar aquele garoto insolente em vampiro. Ha. Bom, ele... Agora ele é bem forte. Então eu tenho que tomar cuidado. Talvez... Sei lá. Eu preciso fazer com que ele... Confie em mim. Mas como? Tá, não importa isso. O importante é que eu já consegui o primeiro objetivo. Que foi bem fácil, por sinal. Só espero que ele não consiga fugir. Ah, esse link está muito bom. É... É... É...